Fala galera do YouTube, estamos de volta no Bully Exatamente de onde a gente parou no último vídeo, meu rapaz Estamos de volta aqui Cara, que feedback insano vocês colocaram no primeiro vídeo, hein Meu Deus E não há como negar que vai ter uma continuação Desta série maravilhosa de meu Deus, certo? Então partiu, deixa eu só ver o negócio aqui, ó Guarda de avisos Mural de notícias Notícias e avisos importantes sempre serão colocados aqui Consulte-os regularmente para procurar novas avançagens Aos novos estudantes A sala do diretor fica no segundo andar Isso eu já estou ligado Ok, vamos lá então Temos uma missão para fazer já, cara Primeira missão do jogo Vamos ver qual é a primeira missão do game Esta é sua escola Então esta é a primeira missão do Bully Vamos lá pessoal Vocês curtiram aí a live não, caramba O vídeo Muito obrigado pelo apoio de todos aí pessoal Conto com o apoio de vocês durante a série inteira E vamos se divertir bastante nesse game Que meu Deus do céu é muito bom, cara Se alguém ficar agressivo contra você, você pode tentar pedir desculpas Segura ILT I A Para pedir desculpa Ah mano, vou pedir desculpa para esse cara Por que? Se foi ele que me Deu uma porrada no último vídeo A maioria dos fortões irão pedir o que? Ah, sério que eu vou ter que dar dinheiro para esse cara, mano? Tá zoando comigo, né? Brincadeira, hein, mano Desculpas também podem ser usadas em adultos, monitores e outros estudantes Pelo amor de Deus, cara Ninguém merece Hummm, arrombe o armário de Russell Agora falou minha língua, cara Olha só Olha só o lockpick Olha a delicadeza desse espião, cara Nice O que a gente vai ganhar aqui? Boné Burt clássico, show Seu confusômetro está à direita do radar Suas confusões fazem que ele encha Tudo bem Já entendi, jogo, já entendi Os monitores tentaram te pegar se te virem Corre atrás dele, isso Foge Se salva Hummm Esconder-se Levy Bar, hein Que isso, cara? Olha a porrada aí, ó Olha a porrada, ó Olha a porrada aí Toma essa Vai largar de ser trouxa Por aqui, seu maluco não Ao respeito Palhaçada é essa, mano Que trilha sonora, meu Deus Viciante Ah, não Fale com Eunice Eunice Recupera o chocolate de Eunice Bora lá, então Vamos recuperar esse bagulho Com licença aí, mano Tô passando Quality Vote em Ernest Essa missão vai ser da hora, cara De voltar no Ernest Hummm Bom, nós voltamos aqui Porque o jogo crashou, né Como de praxe Ai, meu Deus Quantos crash vai ter Nessa gameplay aqui Quer dizer Ao longo dessa série Não sei Mas vamos lá Se eu te... Ah, tá bom Que eu vou te pagar Tu tá maluco, hein Perdeu a noção do perigo Hã? Hã? Ó o respeito, rapaz Eu que mando nessa escola Palhaçada é essa Se você esquecer Seu objetivo Pressione Tá Entendi Pra aparecer na tela Note que o X No radar Fica piscando Ok Olha só o que Que vai acontecer Agora, mano Nossa senhora Meu Deus Mas é um galão de cinema Minha nossa Você beijou ela Meu Deus Ai Esse Jimmy é Laika Boss mesmo, cara Meu Deus do céu Vamos às apresentações agora Muito observante, Jimmy boy Agora, lá Onde estão as gregasas Eles acham que eles são Ou pelo menos Eles acham que eles acham Ou pelo menos Eu não adivinei Messing com eles At least, não ainda Eles hangem By the auto shop E, último Mas não é Ainda não Os jovens Os jovens Eles rulem a escola Definitivamente Avoid eles Whatever Eu não tenho Afinado de Algumas Dumb roid Monquees Você aprende Come on Let's Go Eu vou se eu quiser Cara Tu não manda em mim O ícone do sino Do radar Indica onde está Sua classe As aulas da manhã Começam às nove Horas E duram até as onze e meia Você pode saber A hora se consultar O relógio Que fica no canto Esquerdo superior Na tela Sim, senhor Não se atrase Chega às aulas Antes das nove e meia Então vamos para a primeira Aula do dia Que é Química Vamos lá Química 1, rapaz Esqueceu a aula Foi, professor Prepare-se Tá na hora Do Guitar Hero Ei, tá na hora De fechar essa Essa torneira Tá gastando aula Água Aula Meu Deus Que cagado Guitar Hero Guitar Hero Versão Bully Tira um A Tira um A Aprovado Bombinhas disponíveis Use o jogo de química Do seu quarto Para fabricar bombinhas Leve Body Tá na hora De testar Essas bombas Que isso, cara Tá na hora De testar mesmo Sai fora Foge Sai daqui Meu Deus do céu Foge, foge, foge Foge, foge O cara tá atrás de mim Meu Deus Tem dois atrás de mim Foge Antes de fazer essa missão Foge, cara Meu Deus Tem um cara ali na frente Foge, foge, foge Nossa, mãe do céu Sai, sai, sai Vou pro meu dormitório Vou pro meu dormitório Na dentro do Tu não me pega Seu trouxa Aproveitar e salvar o jogo Eita, nós Que isso Que isso Não, não, não Ah, mano Que isso, cara O cara dropou Do nada na minha frente Eu me meto Se eu quiser, cara Quando te pegam Você perde algum Dos objetos Que você Cara, o cara Dropou na minha frente Mano Que que é isso, cara O cara é invisível Se teletransportou Na minha frente Tá bacana essa Bom, antes de fazer Essa missão Vamos salvar o game, né Agora abriu passagem Por aqui, ó Antes não tava aberto Agora está aberto Isso vai cortar Caminho por aqui, ó Deveria ter cortado Caminho por aqui O cara não ia me pegar, cara Mas o cara dropou Do nada aqui na frente, mano Pelo amor de Deus, né Sacanase Pura mentira Bom, deixa eu dar Um save aqui Um second point Um second point Salvar aqui o game Deixe salvar Peraí, peraí Hum Gostei, gostei Bombinhas Deixa eu ver os meus armamentos É, eu não tô com muito armamento ainda, cara Mas eu vou conseguir muitos armamentos ao decorrer do game Vamos fazer a próxima missão, pessoal Bom, nos vídeos vai funcionar assim Duas missões e uma aula, tá? Basicamente vai funcionar assim nos vídeos, beleza, pessoal? Se der certo, claro A armação Olha o cara já mexeu comigo, velho Você parece que você se tornou bastante confortável aqui, meu garoto Eu só estou tentando se encaixar Por lutar, por fazer uma nução de você Isso não é a forma de Bulwark, garoto Sim, você poderia me mentirar O que? Eu disse que você poderia me mentirar Esse lugar é cheio de burros e maniacs Nonsensão Isso é apenas espérito de escola Hijinx Por que, no meu dia Ah, mas tu vai tomar Tu vai tomar Vai pegale Se eu desgraça... Mexeu com o cara errado, mano Mexeu com o cara errado Minha nossa senhora Vai, vai pra cima dele Vai pra cima dele Não, não, não Não tem outra, cara Não tem outra Sai da frente Esse cara vai tomar bonito Sai da frente Sai da frente todo mundo Não perca o Davis Ele é o Cis no radar Sai da frente todo mundo Pelo amor de Deus Não me atrapalha Nossa, o cara passou por cima do cara ali, mano Tocou o Cis Não tem mais uma aula Meu Deus do céu Mas eu quero pegar esse cara, mano Tô com sangue nos olhos Cadê esse cara? Hum, vai ter carinhas... Toma logo de cara, seu trouxa Vem, vem, vem Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Tome essa, tome essa Nem levanta, nem levanta Nem levanta Nem levanta Seu trouxa Bora lá Abre esse negócio aí, rapaz Vai tomar, mano Esse cara vai tomar Você é patético, novato É? É mesmo, é? Patético é você que vem pra cima de mim Vai, 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 vai Nossa, esse cara chegou Esse cara chegou chegando Eu ia dar-lhe nele, mano Assim como eu fiz com o teu coleguinha Dá um refri aí, dá um refri Dá um refri, mano Pelo amor de Deus Abre esse bagulho aí Dessa vez tu não vai me dar, não Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu dar de mais assim Deixa eu ver se dá pra humilhar esse cara Tá, dá pra humilhar Dá pra humilhar Dá pra humilhar Humilha, 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 humilha Teve humilhado Começa Dois contra um Dois contra um Eu gosto de desafio Eu gosto de desafio, cara Vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima O último eu vou humilhar O último eu vou humilhar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Agora dá pra humilhar, dá pra humilhar 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 Nossa, nossa Que isso, rapaz Tome Pegue arma Na hora, rapaz Toma aí, rapaz Peraí, peraí, peraí Se proteger E tome Cadê, 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 cadê Peraí Tem aqui, ó Maravilha Hum E pra finalizar com chave de ouro Toma esse disco Eita, nois Você conseguiu Estilingue Maravilha Show de bola, rapaz Dependendo da sua tarefa Você receberá pontos de respeito Positivos ou negativos Para ver seus pontos de respeito Com a cada facção Pressione back E vá até Nossa, nem deu pra ler, mano Meu Deus Qual é a aula que tá disponível aí, cara? Inglês 1 Vou deixar pra próxima, cara Próxima Opa, que isso? Hum Bombas de fedor Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Tudo bem com você? Vamos fazer um teste, cara Deixa eu só testar meu estilingue Nossa Mãe do céu Tchau pra você, mano Tchau pra você Vadiagem Peraí, peraí, peraí Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Sai fora Nossa, eu pensei que o jogo ia crashar Que deu uma travada bonita Vamos salvar o jogo Que já chega por esse vídeo, mano Se divertimos demais O vídeo já está bem longo Meu Deus do céu Fizemos bastante coisa Duas missões e uma aula Vamos deixar essa aula de inglês Para o próximo vídeo, meu rapaz Certo? Vamos salvar o jogo, pessoal Fizemos muita coisa Já tem outra missão disponível Vamos salvar aqui, ó Certo Maravilha Ok Então fique de olho nos quadros de aviso Que brilham Você pode encontrar informações úteis nele Beleza, ok Então Vou ficando por aqui, pessoal Espero que tenham curtido Espero que tenham se divertido Espero que se divirtam Ao longo dessa série Que eu vou fazer Com o maior carinho E com o maior dedicação Que nem eu estou fazendo Resident Evil 4, beleza? Vou ficando por aqui Obrigado por tudo Grande abraço Fiquem com Deus Não se esqueça do seu like Compartilhe o vídeo Que me ajuda muito E tchau Até o próximo vídeo Fui!